É o seguinte,igos, como vocês viram pelo título, sim, eu perdi muito RC e eu vou estar explicando pra vocês o que aconteceu, mano. Eu tenho uma boa desanimada agora após ocorrer isso, mas eu vou seguir em frente, vou tentar continuar a voltar a se operar mais forte aqui do servidor. Eu já estou com 318 mil RC, isso eu consegui aí em cerca de duas horas, alguma coisa assim nessa faixa. Eu tenho um jeito de farmar muito rápido RC, porém é aquela coisa cansativa demais e é demorada. Vocês viram que eu fiquei um bom tempo sem trazer vídeo aqui no Rougou. Então, nesse tempo todo eu estava farmando sem parar RC, eu já estava chegando aí nos 10 milhões de RC, bastante mesmo, porque eu queria trazer muito, muito, muito RC mesmo pra vocês, aí sim eu ia fazer um vídeo mostrando como que eu tinha ficado. Porém, hoje, é sério, hoje eu acordei e eu estava zerado, zerado de RC. Tudo começou quando eu acordei e minha conta estava deslogada, eu achei muito estranho, muito suspeito, é sério. Eu fiquei muito de cara, foi, eu pensei, bom, deve ter caído a minha internet. Foi então quando eu entrei e percebi como meu personagem estava em outro lugar, mas tentando de boa. Fui usar a Mecha Goon e ela não liberava. Quando eu apertei e vê, eu tinha 800 RC e tinha pouco Yen. Eu tinha bem pouquinho Yen, galera. Eu acho que eu tinha 10 milhões, eu ganhei 6 milhões. Eu também sei ganhar bastante Yen, mas eu tinha uns 10 milhões. Quem informa bastante sabe que uns 300, cada 300 K de RC você consegue aí uns 6 milhões de Yens aí, né? 1,6 KK. É mais ou menos essa faixa que você ganha. Então, quem quiser fazer matematicamente aí, é só calcular aí o tanto que você vai conseguir com a meta de RC que você quer ter, beleza? Então, me hackear, é sério. Eu tô de cara. Eu tô de cara. Mas agora eu botei aquele sistema de proteção com celular, tá ligado? Agora acho que vai ser bem difícil alguém fazer isso. Eu tô desacreditado. A sorte minha é que não tem como a pessoa deletar o char ou perder level ou alguma coisa assim. Porque pra quem não sabe, ou quem ainda não percebeu, eu sou level máximo desse jogo há muito tempo mesmo. Pra quem não sabe, minha caminhada aqui no World Go, eu fui um dos primeiros a estar pegando level 1000. Brasileiro, provavelmente, eu fui o primeiro a estar pegando level 1000. Level 2000 não foi tanto pelo fato que eu fiquei um tempo sem jogar o World Go. E quando eu voltei, já tinha algumas pessoas level 2000. Mas, eu também fui um dos primeiros BR a estar pegando level 2000. Eu posso acreditar que eu sou um dos top 10 aí que pegou level 2000. E eu, com certeza, fiz uma marca aqui no servidor. Muitos gringos me odiavam. Porque eu chegava e fazia limpa naqueles que estavam atrapalhando as pessoas. Opa! E eles não gostavam. Já reclamaram de mim, até mesmo pro dono no Discord. Mas eu não ligava nem um pouco. Porque o que eu tava fazendo era certo. E o dono não ia cobrar de mim. Porque pra quem não sabe, aqui no World Go tem regras. Tem regras que você pode sim estar denunciando a pessoa. Aquela pessoa que fica dando spawn kill. Sabe? Que você nasce e a pessoa te elimina. Então, isso é proibido totalmente aqui no World Go. Ou aquelas pessoas que ficam te matando toda hora, sem parar. Quando você quer apenas roubar. Isso também não é permitido aqui no World Go. Entendeu? Tipo, é um sistema de PVP livre. Porém, tem certas regras que tem que ser seguidas. Tá ligado? E muita gente não segue. E muita gente comete esses erros. Porém, não tem como dono saber. Porque ninguém denuncia. Pra você não ser a base, você está gravando um videozinho. E mandando lá no Discord oficial do jogo. Mas enfim, gente. Então, eu fiquei boladão. Sério. Eu fiquei muito bolado. Porque eu perdi todo o meu RC, mano. Todo o meu RC e meu E. O cara estava gastando o meu E, mano. Ele estava gastando o meu E. Ele queria deixar eu zerar, gente. Sorte que eu consegui logar. E quando você loga, a outra conta toma DC. Enfim. E como eu troquei de senha também. Troquei de senha. Coloquei proteção. Agora eu quero ver o filho da mãe que conseguiu entrar na minha conta. Mas agora vai ser outra luta, né? Vou ter que ficar aí mais uma semana. Eu não sei quantos dias eu fiquei upando. Eu não fiquei uma semana. Eu fiquei quase, eu acredito. Não sei. Uns quatro dias. Estava chegando cerca de 10 milhões. Só que eu não vou conseguir chegar rápido assim de novo. Porque eu não vou mais ter esse tempo. Porque pra quem não sabe. Eu tenho uma fórmula que eu conseguia pegar em um dia. Em torno de 4 milhões de RC. Em apenas um dia. Mas isso eu tinha que ficar o dia todo. Eu quero dizer 24 horas, mano. 24 horas. Sem parar. Entendeu? Sem parar. E muito dessas 24 horas não pode estar usando o autoclicker. Porque ele não é tão eficiente. Porque como você só elimina um NPC a cada... Acho que a cada 5 segundos. 2 segundos. Não sei. Ele não dá tantos. Então a fórmula é... Você ter que matar dois ao mesmo tempo. Como eu faço aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Nessa coisa aqui. Só que isso aqui, gente. É muito chato. Só que tem um ponto específico. Um ponto certo pra você tá fazendo. Porque tem um ponto que nasce somente GoWrite. Esse GoWrite que eu tô eliminando. Que vai nascer algum outro. Deixa eu ver se vai nascer outro aqui. Aqui, tá vendo? Não. Nasceu o Midi. Entendeu? Então tem um ponto aqui no GoWrite. Eu não sei se é Bug. Eu não sei o que. É que só nasce o GoWrite. Então ele dá muito mais RC do que o que é um. Obviamente que eu não vou mostrar essa tática pra vocês. Porque são poucas pessoas que o conhecem. Então eu não posso ainda. Me desculpem. Mas fica aí a dica aí. Se você achar um Spawn de GoWrite. Fica nele. Que lá você vai ganhar muito. É isso aqui que eu acabei de eliminar. Ele dá bastante RC mesmo. Viu o tanto que deu? Ele dá uns casinhos aí. Ele dá bastante. Ó. Veja o tanto. Eu tô com 24.600. 24.600. Eu vou pegar quanto? Ó. Eu fui pra 25.600. E 400. Então ele dá aí. Acho que mil aí. Né? Praticamente. Mil ou quase. Mas não. Acho que ele dá 1.100. É bastante que ele dá. É ótimo. É o que mais dá. Outra forma é você ficar eliminando a Ethel. Mas pra eliminar a Ethel. Tem que ter uma Kagone que bate de longe. De longe. Porque tem uns bugs que dá pra você fazer. Que você deixa ela presa. Aí de longe você consegue eliminar ela. Porém. Eu tô com a Kagone do cara aqui. Ele não ataca de longe. Ele é melee. Ele é de perto. Então não tem como eu fazer esse bug. Então é difícil. Porque se eu fizesse o bug dela de bater de longe. Dá pra ganhar muita RC por dia aí. Dá pra ganhar bastante RC por dia aí. Bastante mesmo. Muito rápido ainda por cima. Não é tão demorado. E dá pra ganhar muita RC. Bastante mesmo. Acho que o dobro do que a gente ganha farmando. Matando aqui. Porém você tem que ter uma Kagone ou uma Quink que você bate de longe. Gente. Eu tô boladão. De verdade. Eu tô até triste. Mas fazer o que faz parte. Porque eu quero pegar o máximo da RC. Nossa. Eu quero pegar muita RC. Eu quero pegar muita RC. Mas muita RC mesmo. Porque pra quem não sabe. Vai lançar a nova Kagone do Kareki. Isso já foi anunciado que ia lançar. Não tem data. Mas vai sair. Provavelmente vai sair alguns remakes antes. Antes de sair essa Kagone. Se ela já não estiver sendo preparada em segredos. E quando sair. Eu quero já testá-la. Entendeu? Eu quero tê-la. Mas até lá. Vai demorar um bocado. Até lá acho que vai demorar. Então por isso que eu já estou querendo a forma mais possível. Porque eu tenho certeza que ela vai ter muito. Ela vai ser muito mais que 10 milhões de RC. Muito mais. Eu estou chutando que ela vai ser uns 50 milhões de RC. É sério. Eu estou chutando essa possibilidade de ser uns 50 milhões. Então o meu objetivo, gente. É pegar 50 milhões de RC. Pra quem não sabe. Eu já cheguei a... Deixa eu lembrar aqui. Se eu não me engano. Eu já cheguei a 33 milhões de RC. E acabei perdendo. Acabaram trocando a minha Kaguni. E eu perdi meus 33 milhões de RC. Mas não tem problema. Porque eu queria testar outras Kaguni mesmo. Então eu não me importei. Depois eu consegui mais 18. Enfim. Eu sempre consegui um tantão lá que eu conseguia. Beleza? Só que agora dessa vez. Eu quero conseguir o meu 50 milhões de RC. Vai ser muito RC. E eu tenho certeza que vai ser nessa faixa. Essa Kaguni do Kaneki. Eu acredito que seja. Porque tem muitos aí. Que é 7.5. Se eu não me engano. 10. 15. Nessa faixa já. Né? Principalmente os dos CCG. Que tem uns que são bastante RC. Que você precisa pegar. Se eu não me engano. Eu não sei muito bem. Ou é bastante dinheiro. Eu não sei muito bem como é que funciona. Mas se eu não me engano. É RC sim. Porque faz muito tempo que eu jogo. Que eu não jogo. E eu não lembro de muitas coisas. Então o meu objetivo, gente. É chegar nessa faixa. Eu quero saber de vocês aí. Quantos RC vocês já tem? Fala. Fala pra mim. Quantos RC vocês já tem? Quantos milhões de RC? Eu sei que deve ter gente. Eu sei que deve ter muito RC já. Muito RC. E eu vou ser uma dessas pessoas. Quero ter muito RC. De verdade mesmo. Vai ser o meu objetivo. Eu espero. Que chegue a nova agora. Eu acho que provavelmente eu troco de cagudo. Só que calma. Eu vou trocar com Robux. Provavelmente. Pra eu não estar perdendo os meus RC. Pra quem não sabe. Quando você troca com Robux. Você não perde o RC. Só que é caro. É 1k de Robux nessa faixa aí. É caro, gente. É muito Robux. Obrigado? É muito Robux. Mas vai ser uma das formas que eu vou estar fazendo. Pra não estar perdendo o RC. E testando umas novas cagudo. Até estar lançando a cagudo. Do Kaneki. É que eu quero ver como que está a cagudo da aranha. Do Kaneki. Falaram que ela está bem forte. Bem interessante mesmo. Então o cara está utilizando ela. Em breve eu vou estar trocando. A do Noro falaram que não vale mais a pena. Porque tomar um derf muito hard. Eu fiquei triste. Porque eu queria testar ela. Ela parecia ser bastante forte. E tem a do Takizal. Que eu não testei ainda. Possivelmente eu teste. Mas por que você deve estar pensando que eu não peguei elas ainda? Por que eu não fiquei com elas? Sendo que eu já tinha elas? Porque eu quero ficar do Kaneki. Vai que nessa caminhada gigante. Que eu estou em busca do RC perfeito. O cara já não lança. Está ligado? Aí eu não preciso gastar Robux. Aí eu posso ficar suave. Porque eu sei que se até lá. Eu pegar o meu objetivo de RC. Pelo menos uns 30 milhões. Pelo menos. E não tiver anunciado exatamente nada. Sobre a nova kagunha do Kaneki. Aí eu mudo tranquilo. E eu sei que vai demorar um pouco ainda. Aí dá para eu esperar mais um tempo com as outras kagunhas. E depois voltar cada coisa aqui. Do cara aqui. Quando ela ficar ponta. Está ligado? Então tipo. Está meio tranquilo. Vai ser meio tranquilo. Porque até lá vai demorar um bocadinho gente. Porque eu não vou poder ficar jogando sempre também. Eu vou farmar o máximo que der para mim. Sempre que der. Eu vou estar farmando. Mas eu vou demorar um pouco aí. Para chegar nesses 30 milhões. Vou demorar um pouquinho. Vou demorar um pouquinho. É. Infelizmente vou demorar um pouquinho. Mas gente. O vídeo foi isso que eu ia explicar para vocês. Infelizmente eu perdi um bocado. Eu queria já mostrar para vocês. Hoje que eu estou gravando esse vídeo. Eu ia já gravar para vocês. Mostrando a minha evolução no servidor. Eu ia fazer um PVPzão em massa com a galera. Mas infelizmente vai ter que ficar para o próximo dia. Acredito que quem quiser. O negócio foi tenso mano. Quem já passou por isso. Comenta aí mano. Porque agora. Eu não vou mais passar por isso. Porque agora minha conta está com bastante segurança. Se você não fez segurança com sua conta ainda. Melhor fazer agora. Melhor fazer agora. Porque meu. Perder tudo isso. É triste hein. Enfim. Muito obrigado por assistir o Degui. A gente se vê no próximo vídeo. Porque agora eu vou nessa. Falou e fui. Tchau.